Seja bem-vindo ao Espaço de Língua. Conheça os sinais dos produtos alimentares básicos. Como dirias massa em língua de sinais? Vou ensinar-te. Massa. Xima. Batata. Pão. Pode repetir sozinho. Xima. Batata. Pão. Batata. Aça. Xima. Batata. Pão. Xima. Aça. Pão. Batata. É muito fácil, não é? Não se esqueça de exercitar aí em casa. Tchauzinho. Até a próxima.